Oferecimento. Audacity. Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas, Windows, Linux e Apple, e ainda em outros sistemas operacionais. Active Presenter. Um software de gravação digital de saída de tela de computador, e um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação. E Comunicação. Para Windows. E Apple. Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes. GIMP. Um programa de código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens raster, e em menor escala também para desenho vitorial. GDIM Live. Um editor de vídeo. Código aberto baseado no Framework MLTI. KDE. OBS Studio. Um programa de streaming. E gravação gratuito e de código aberto. Crazy Talk. Uma ferramenta de software de animação facial 2D. Handbrake. Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto e de conversão de arquivos. Para um tamanho menor sem perder a qualidade. Codec X265. Uma biblioteca para codificação de vídeo. No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência. Olá, espectadores e internautas. Hoje dia 18 do quinto mês de inverno de 5.996. Calendário gregoriano, 14 de agosto de 2020. Eu que sou a esposa de Albert. Tenho um comunicado a fazer a vocês. Sobre a expectativa das atualizações do Windows 7. No dia 21 do décimo mês de verão de 5.999. Calendário gregoriano, 11 de janeiro de 2024. Hemisfério Sul. Programas que serão usados durante o processo. Veracrypt. Descriptor. Akscript 1.7.3.233. Porque vamos colocar uma completa rigidez. Nessas atualizações ao serem instaladas e nos programas. Meu esposo Albert Vinícius Maia. Disse que veio um pensamento de repente dizendo. Que hackers podem. Se aproveitar dessa oportunidade em atualizar. Seus computadores para fazer o mal. Caso você Albert. Não colocar criptografia rigida. Aí ele pensou para essas atualizações não caírem em mãos erradas. Vamos colocar uma completa rigidez. De criptografia. E até certificado de assinatura virtual. Com o nome de cada usuário diferente. ID e carácteres diferentes. E chips virtuais com cores. Diferentes e única. E que a falsificação será muito difícil. É impossível de ser quebrada. Pois os programas reconhecerá. Se os arquivos são mesmo originais. E uma senha que ainda está sendo votada. Pelo público entre 43 a 128 dígitos. Senhas pessoais de cada um será diferente e terá mais um PIN. Se pessoa tiver menos que 18 anos. A cor será amarela diferente e única no certificado virtual. Todos só terão acesso a sua senha e única por e-mail em privado. Recomendamos que quando você tiver acesso não compartilhe com pessoas que não seja da sua família. Mesmo que esteja vendo sua senha em privado no Google Drive. Pois nosso conselho a pessoa que tiver menos de 18 anos. Comunique a seus pais o que você fará no seu computador. Porque seus pais são responsáveis por você. Expectativas atualizações do Windows 7. Será um vídeo completamente demorado. Na internet pedimos. Que tenham paciência. Pois o vídeo pode passar mais de duas horas. Poderá ser gravado. No. Sistema. IP ou. SLP. Porque meu esposo. Colocará um conteúdo extra. No vídeo do Programas Recomendados. E para os que não tem paciência de assistir. Colocaremos o minuto certo para você ir na sua parte específica. Lembramos que tudo isso. O que estamos fazendo é segurança para pessoas mal intencionadas. Pedimos desculpas por essa segurança. Ser tão rígida. Albert ver um problema caso ele não fazer isso. O certificado de assinatura virtual. Será mostrado no final do vídeo. Apenas uma demonstração. Pois o que será liberado para as pessoas terá a assinatura original. E única e ficará criptografada. Com uma senha ultra secreta. Que só Albert terá no pendrive físico. Desconectado do computador. E fora dos meios digitais. E no papel físico. Meu esposo não confia. Nem no funcionários da própria Google. Com medo da senha. Cair em mãos erradas. Tipos de. Aquers. Do. Mal. E eles. Fazerem a festa. Com essa ideia. Do meu esposo. Isso fica difícil de acontecer. Não fiquem ansiosos. Obrigada pela atenção. Não fiquem ansiosos. Obrigado.